Olá a todos, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, iniciando essa semana abençoada que Deus venha prosperar os seus caminhos, que Deus venha guiar os seus passos então pessoal, hoje eu estou aqui com uma receitinha maravilhosa, pode ser um face venda como vocês estão vendo nesse potinho, pode ser também um tempero para você fazer para a semana para o mês, porque dura bastante, um tempero muito bom, muito gostoso, saboroso e econômico pessoal nada de gastar mais que aqueles temperos industrializados, temperos caros você vai fazer um tempero caseirinho, muito bom, é um sal temperado pessoal muito econômico e você vai aprender a fazer e vai gostar e se você quiser fazer para vender também é um lucro muito bom porque essa receita rende muito pessoal, a validade dela é boa, dura bastante então é isso, é bem simples de fazer, vamos fazer comigo? desde já eu peço que se você gostar do vídeo, deixe seu like se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder minhas dicas, tá bom pessoal? deixe nos comentários se você tem feito, o que você tem gostado e sugestões também para o nosso canal, é muito importante para mim gente então vamos lá? então pessoal, para essa receitinha a gente vai estar usando eu coloquei aqui pessoal, um pouquinho de salsa não dá para falar assim a quantia certa, você põe conforme você quiser a salsa vai deixar o nosso sal bem verdinho se você não quiser que ele fique muito verde, diminui o tanto que você vai colocar aqui eu coloquei o alho, pimenta, essa pimenta é pimenta ardida pessoal pimenta de cheiro e uma cebola cortada no meio você pode aumentar esse alho, você pode pôr o dobro, você pode pôr menos é do seu gosto, tá bom? eu vou fazer com vocês uma base então dessa base você pode estar fazendo do seu gosto coloquei também meia xícara de óleo, essa xícara de 250 ml e ali a gente tem um quilo de sal você pode estar fazendo mais, você pode estar colocando dois quilos você pode fazer a quantidade que você quiser, principalmente se você for vender mas isso aqui é uma base então vamos lá? a gente vai bater todos os ingredientes vou colocar a meia xícara de óleo como eu falei, você pode estar dobrando os ingredientes se você for fazer mais vou colocar a cebola uma metade, outra metade aqui a gente pode despejar tudo pessoal vou colocar as pimentinhas de cheiro e agora eu vou despejar o alho com a pimenta se você não gosta de pimenta ou se você vai fazer pra sua casa tem criança você pode colocar só a pimenta de cheiro, tá bom? é bem opcional aí aqui também, ó a gente vai colocar a nossa salsinha pessoal, eu já lavei a salsinha, tá bom? se você quiser lavar é uma ótima opção, né? então você já deixa lavadinha tudo cortadinho pra ficar mais fácil agora a gente vai bater não vamos bater muito eu vou bater bem pouco porque o gostoso desse sal temperado é você sentir os pedacinhos de alho, de pimenta ele fica gostoso assim então eu não vou triturar muito eu vou bater só um pouquinho bateu eu vou despejar esse líquido o nosso sal todo o líquido, tá pessoal? e agora a gente vai misturar bem até todo o sal já tá nesse temperinho é muito gostoso, pessoal, esse sal você pode estar usando ele pra fazer um arroz você pode estar usando ele pra temperar um feijão porque fica muito gostoso muito saboroso a duração dele, pessoal eu não sei falar se uma data exata mas dura muito mais de meses porque eu sempre faço e o meu dura muito não fica com gosto ruim eu não coloco na geladeira você pode estar colocando fora da geladeira mas se você também quiser colocar na geladeira você pode estar optando por colocar eu não coloco porque não precisa, tá bom? mas ele dura bastante porque o sal, né pessoal? o sal não perde então a duração é grande e aqui a gente não vai fazer um tempero a gente vai fazer o sal mesmo porque o tempero fica mais molinho, né? mais preguento o nosso não vai ficar o nosso vai ficar um sal que quando você pegar nele vai ser a textura de sal mesmo e não de tempero ó, mudei aqui de colher pra ficar mais fácil também ó, pessoal eu coloquei eu acrescentei eu tinha colocado no início um quilo de sal eu ainda coloquei mais um pouquinho porque pra ficar essa consistência assim, ó bem soltinho, ó a gente não quer aquele sal preguento um sal com a textura de de tempero, né? é um sal temperado isso aqui então a textura de sal olha só pra vocês verem tanto que rende tem um pacote e meio de sal um quilo e meio de sal aqui rende muito se você quiser fazer também pra vender você pode colocar nos nos potinhos, né? de 200ml de 250ml aí você põe a tampinha você pode pôr também um papelzinho, né? de cano falando o que você coloca no sal também que as pessoas vão gostar dá pra fazer um fácil venda com esse tempero ou você também pode presentear alguém na sua família, né? ou até mesmo você fazer pra você mesmo porque é um sal muito gostoso rende muito dura muito tempo e fica uma delícia vocês viram que eu coloquei as pimentinhas, ó eu coloquei pimenta vermelha e pimentinha verde tá? os pedacinhos dela ó fica os pedacinhos dela muito gostoso, tá? pessoal vocês vão amar pode fazer sem medo você vai misturar bem após você misturar ele você pode pôr ou nos potinhos ou você põe diretamente num pote que você vai guardar na sua casa tá bom? então é isso, pessoal ó a textura dele tá excelente bem misturadinha então é isso quando você for fazer pessoal você toma um pouquinho de cuidado porque dá uma ardidinha no olho, viu? então você toma um pouquinho de cuidado só com os seus olhos mas é normal no caso da cebola então é isso eu espero que vocês gostem se vocês gostarem deixe seu like compartilhe o vídeo pessoal e se não é inscrito no canal se inscreva desde já eu agradeço a todos que essa semana seja muito abençoada seja próspera que Deus abençoe todos vocês muito obrigado e até mais e aí e aí Vamos lá.